Top 5 maiores e peixes do mundo 5 lugar Megalops atlanticus É um grande peixe de água salgada que pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos e é conhecido por sua força e habilidade em saltar fora da água 4 lugar Peixe lua mola mola É o peixe ósseo mais pesado do mundo, tendo pesar mais de 2 toneladas e tem uma aparência incomum Com um corpo circular e achatado, é encontrado em águas tropicais e temperadas 3 lugar Esturjão beluga uso uso É o maior peixe de água doce e pode atingir até 5 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada É encontrado nos rios da Europa e da Ásia e é conhecido por sua carne saborosa e ovos de caviar 2 lugar Tubarão fradirinco dão taipas É o segundo maior peixe do mundo e pode atingir até 12 metros de comprimento e pesar mais de 20 toneladas É um peixe muito pacífico que se alimenta de plactão e é encontrado em águas tropicais e subtropicais Antes do número 1, pausa o vídeo